Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam seu like e que compartilham os conteúdos, e que também deixam seus comentários sobre feedbacks ou dúvidas. Hoje eu vou falar de um produto muito legal, conceituado no mercado, e que tem uma excelente aceitação entre os ciclistas que buscam alta performance. Hoje eu vou falar da Ceramic Speed, no qual eu tenho aqui dois itens que chegaram pra mim, pra apresentar pra vocês de uma forma eficiente e breve. Porque pra quem já conhece a marca, nem preciso fazer muito comentário. Pra quem não conhece, a Ceramic Speed é de uma empresa dinamarquesa, focada em produtos de cerâmica e alta performance, justamente pra aquele ciclista que quer uma economia energética. Então, por exemplo, se você é um triatleta, e você tá querendo melhorar o seu tempo, ou até ganho de rendimento sem o desgaste energético, a Ceramic Speed vai ser uma excelente opção pro seu investimento. Para movimentos centrais, correntes, sistema de polias, cage de carbono, que é o da foto que vocês estão vendo ao lado, anexada de exemplo, rolamentos das rodas e caixas de direções para quadros específicos. Então, hoje aqui eu tenho o movimento central, que tá aqui ao meu lado, na versão cerâmica, que já foi vendida pra um consumidor daqui da loja, e as correntes UFO, também aqui no caso à disposição pra vocês. O legal das correntes UFO é que elas vêm assim, elas já vêm tratadas, já vêm prontas pra utilização, ela vem com o lubrificante Squirt, exclusivamente pra cera, porque são parceiros dos dois, e a autonomia da corrente, pra começar, ela se aplica a 650 km em ambientes secos, então você vai poder fazer sua prova tranquilo, sem precisar mexer na corrente, e em situações de chuva, até 300 km. Então, uma situação mais úmida, você vai ter a proteção do sistema, porém, reduzida. Caso o sistema perca a sua camada primária, basta fazer a aplicação da lubrificação. Claro que, é uma corrente como qualquer outra, no caso, uma corrente Shimano, com o tratamento cerâmico, que é especificamente projetada pra ganho de potência, ou a opção da KMC, que também tá à disposição, pra 10 ou 11 velocidades. No movimento central, você tem as opções para BB30, ou GXP, como nós conhecemos de rosca, que era padrão Shimano, ou padrão SRAM, e existe também o padrão Campanholo, para os consumidores que possuem o pé de vela Campanholo. No movimento central, você vai incluir a cera, a cera, desculpa, a graxa pra lubrificação e proteção do seu kit, e mais as peças de montagem que tá aqui, juntamente do manual de instruções e as suas garantias legais. Todos os produtos Ceramic Speed possuem garantia, aqui no Brasil, eu, como revendedor autorizado, vou dar todo o suporte necessário ao consumidor que fizer o investimento. Se você gostou, tá interessado em fazer o investimento, ganhar na performance, consulte-nos. Lembrando que Ceramic Speed, as polias de carbono, no caso da foto ao lado, só funcionam pra Speed. As correntes e movimento central podem ser usados para mountain bikes. Os rolamentos de roda, a mesma coisa. Claro que rolamentos, temos que ter o cuidado para não fazer a venda incorreta. Dúvidas ou maiores informações, eu vou ficar à disposição pra vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.